E três agências dos Correios em Caxias vão fechar nos próximos meses. Galópolis, Forqueta e Anarec. No mercado, bem em frente à agência dos Correios em Galópolis, esse tem sido o assunto. É novidade pra nós que vai fechar isso, a gente nem sabia disso. A agência que funciona há mais de quatro décadas no bairro vai fechar as portas no dia 5 de junho. Qualquer coisa que você vai fazer tem que parar pro centro, que tu não tem outro. Quem é que vai pegar outro, vai coletar a tua correspondência? Das três agências de Caxias do Sul que estão no plano de fusão dos Correios, a primeira a ser fechada é a de Forqueta, no dia 2 de maio. Em Anarec, a agência vai ser fechada no dia 3 de julho. Nos três locais, os Correios funcionam em imóveis alugados. A empresa até já enviou ofícios para os donos das salas, avisando da desocupação. E a gente usa bastante, é bem, bem, com bastante comodidade pra nós. Vai ser péssima, porque aqui é uma região que pega várias da colônia, todo mundo usa aqui. O fechamento dessas agências dos Correios vai prejudicar bastante quem mora na colônia, onde não passa carteiro. Pra esse pessoal, é aqui que eles vêm pra retirar as correspondências. Com essas unidades fechadas, o jeito vai ser ir até o centro. É o caso da dona Isabel, que mora na Parada Cristal e vem toda semana até a agência de Anarec. Todo o interior aqui não passa carteiro. Aí você vem até aqui pra tirar as contas? Tem que vir sempre aqui. Pega todas as correspondências? Luz, telefone, correspondência no Correio. O Juarez, que mora pertinho, em Santa Bárbara, também está preocupado. Vai complicar a vida de todo mundo, né? Não tem como. Pra Deise, que costuma vir até os Correios de Forqueta, vai ficar ainda mais complicado. É que a agência mais perto nem fica em Caxias, mas em Farroupilha. Não só a minha comunidade, como toda ao redor, porque tem muita gente que pega correspondência aqui. Vai ser bem complicado. As três agências que vão ser fechadas também funcionam como banco postal. Dá pra tirar dinheiro, pagar contas. Como em Galópolis e Forqueta não tem nenhuma lotérica, o serviço deve fazer ainda mais falta. Aí não pode deixar. Você acha que isso vai ser ruim se fechar? Isso é ruim, porque daí não vai pagar as contas. Porque é tudo em mão, né? Tudo na avenida aqui. O que nós não merecemos fazer é passar por isso. A gente paga tantos impostos e tudo e ter que se deslocar até Caxias vai ficar difícil. Pois a explicação dos Correios para o fechamento das agências é, abre aspas, para reverter o cenário financeiro da empresa, fecha aspas. Ao todo, 250 agências vão ser fechadas no país, 11 aqui no Rio Grande do Sul.